O meu não pega Paulinho ó, eu filmei só que ficou melhor Ficou então pro rancho alfa o negócio da camiseta? Já tá certo? Ficou legal, é, tá igual o meu Vai ser ampliado depois, eu acho que dá Paulinho Ficou o negócio da camiseta pro rancho alfa então? Vou provar Vambora Vai aqui o...